Ela encontrou uma chave. Depois que seus olhos mudaram de cor, desenharam em suas costas a imagem de um touro. Tempo caracóis, com toques de rubis e outras coisas vermelhas. Júpiter viajou por 700 mil anos. Eu lamento por essas falsas descobertas. Tenho falado com os discos. Senhora M enche sua boca com mel de abelhas raras. E assim se basta, se encharca. 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 E assim se basta, se encharca.